O presidente da FIFA, Joseph Platter, abandonou irritado uma entrevista a jornalistas após o homem interromper a coletiva e jogar cédulas parecidas com notas de dinheiro sobre a cabeça dele. A entrevista foi depois retomada. Foi anunciada uma eleição para um novo presidente, que será realizada em 26 de fevereiro. Platter anunciou que renunciaria no mês passado após a prisão de importantes membros da entidade, acusados de corrupção.